Menina, brincadeira nova. Que tu já brincou, inclusive, né? Várias vezes. Tanta vez que eu vim aqui, eles fazem isso comigo. Pois é, e hoje vamos repetir. A brincadeira consiste no seguinte. Vou falar aqui. Apertar o pescoço até desmaiar. Você vai sugar o gászinho héliorão. Como é que faz aqui? Tem que dar... Não, a gente faz um furinho. A gente faz um furinho. A gente faz um furinho assim, ó. Um furinho bem minuto. E aí você vai sugar o gás. Posso fazer? Vai, vamos lá. Começar com o Claudio, já que a Claudio já montou. Espera aí. Que susto! De novo, foi de propósito! Que susto! E eu tô de batom vermelho. Obrigada, senhor. Muito bem preparada, senhor. Eu achava que eu tinha experiência, mas aquela tava muito cheia. Eu achei que foi proposital. Aí ela vai sugar e eu vou falar. Claudio, eu quero uma música pra... Assim, ó. Foi, 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 foi. Suga. Uma música pra namorar. Uma música pra namorar, assim. Deixa eu dizer que te amo. Agora, Ivete, suga. E vai ficar assim comigo também? Não vai ficar pra sempre, não. Se passar um vento, eu lascou. Pequenininho, Ivete. Vai lá. Pequenininho. Suga, minha irmã, suga. Chupa, chupa. Eu quero uma música pra viajar. Tampa ele. Mergulhar no azul piscina. Tá diferente? Tá, tá bom pra... Mas tem que comer mais. Tem que tomar mais? Tem que tomar mais. Pera aí. Agora é Cláudia. Eu quero uma música pra você conquistar o crush. Ah, vem cá, não tira o doce na boca dessa criança. Suga, amiga. Suga, que agora é sua vez. Isso, Miguel. Agora eu quero uma música... Chupa, chupa, chupa. Música de carnaval, miguxa. Vai. We are carnaval. We are, we are folia. We are, we are the world of... Tenta impostação, vai. We are car... Pera aí, tem que botar mais. Vamos, vamos. Cláudia, agora a gente quer uma música pra relaxar. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Gente, que loucura é essa? Papai foi pra roda, mamãe foi... Vai, amiga. Dá sua sugadinha com vontade. Música de verão. Verão. Chuva! Verão? Verão? Gente, não tá funcionando. A minha voz é tão grossa que não tá funcionando, gente. É verão, sei lá. Gente. Vai, amiga, verão. Já pintou verão, calor... Pera aí, onda, deu onda. Pera aí, vem. Pera aí, vem. Já pintou verão, calor no coração. Moto em movimento, brincadeira, uma fantasia de carnaval. Não, sem combinar. Eu já pensei na minha. Três, dois, um... Colé. É. É o teu, a besta. Olha essa honra aqui, Ivete e Claudia Leite. Pra fechar a Casa TV de Verão. Meninas, que bom ter vocês aqui. É, a gente... Finalmente. As baianas juntas. Então, vamos começar esse carnaval com um teste da telepatia. Na verdade, a gente não para, né? A gente quer mostrar que vocês se conhecem muito, entendeu? Que vocês pensam juntas. A Claudia querendo combinar. Não rouba, a Claudia. Não rouba, a Claudia. Talvez é assim, ó. É aquele que a gente falou. O melhor carnaval do mundo. Salvador. Peguei no verde. Boa, boa, boa. Salvador dá o quê? Salvador. A, B, C, D, F, G. Letra G. Ah, boa. O cara que tá afim de você começa com letra G. Ah, meu Deus, Gustavo, obrigada. Será que o gominho tá afim de você? Talvez, hein? O próximo tema, parte do corpo. 3, 2, 1. Pernas. Mas eu fiquei na dúvida. Penta de novo. Vamos tentar outro. Não. Pernas. 3, 2, 1. Pernas. Agora outra, né? 3, 2, 1. Suvato. Foi quase. O meu que tava num processo suicida e agora já botei ele no terapeuta. Ele tá ótimo, minha filha. Tava querendo pular, querendo pular. Agora, por que mais? Ah, que bom, Suvato. Primeiro eu botei uma rede de proteção. Ele começou a se acostumar. Agora ele voltou pro lugar. Mais uma. Rainha da música. 3, 2, 1. Daniela. Daniela. Uh! Eu não sei porque eu achei que vocês iam falar Daniela. Que será, né? Que será, não é? Na verdade, a Daniela pagou a gente. Ah, é verdade? Não, claro que não. Jamais. Mais uma, pra fechar agora. Uma fantasia de carnaval. 3, 2, 1. Uma moto, sei lá. Uma moto em movimento, brincadeira. Uma fantasia de carnaval. Não, sem combinar. Eu já pensei na minha. 3, 2, 1. Colé. É. É o tema, né? O tema, pra fantasia. O tema, pra fantasia. Colé é a fantasia do meu bloco. Colé. Tá vindo, substituindo um abadá, entendeu? Na verdade, é um abadá cortado no meio, tá? Não é ser desse meio, não. Não é ser desse meio, não. Não é ser desse meio, não. Vou te mandar depois. Vai com o abadá inteiro, vai dar um problema. Colé. Colé. Não, mas fala do tempo, a fantasia, que você vem de... Fantasia, eu só pensei em fantasia sexual, eu falei numa moto, não sabe? Salva a vida, mas salva a vida, você tá pensando o quê? Tá, vamos lá. Fingindo que tá morrendo afogado. Mais uma fantasia de carnaval, pra gente fechar, tá? 3, 2, 1. O doce. O doce. A gente abordo. Foi quase. Olha, a produção do TVZ separou algumas fotos de momentos da minha carreira, né? Que eles acham que são marcantes na minha carreira. Vai ser um passeinho por esses anos de história, né? Eu completo esse ano 24 anos de carreira. Eu tô curiosa pra ver. A cada fotinho que vai entrando, eu vou fazendo um comentário. Eu não sei quais... Ih, essa roupa é linda. Figurinho de Patrícia Zufa. Esse carnaval aí, eu tava vestida de Ivete soltando os bichos. Eu vim de deusa africana. Olha, essa roupa é incrível. Carnaval de Salvador, eu tava amarradona. Eu adoro fazer carnaval. Aí, em cima do trio, no farol da barra. E o meu bloco coru... Eita, que gostosa! Quando foi isso? No maracanã, eu tava linda. Dá pra voltar, vou fazer esse menino como é? DBT. Olha que gostosa. Linda eu, viu? Eu sou linda, eu acho linda hoje também. Aí, eu tava louca, com cara de maluca. Cara de maluca, eu também não tinha dinheiro pro maquiador. O cabelo, vim de moto. Cheguei de moto e fiz a foto. E a blusa? Cafuna, com a transparente encerrada. Ah, tira essa, por favor. Queimação. Ai, que linda! Isso aqui foi uma festa que eu fui cantar com o Dorval Lelys. Eu fui de Índia e ele foi de descobridor do Brasil. Linda essa roupa. Foi lá no Clube Espanhol em Salvador. Isso tem 20 anos, gente. E a última? Essa é a última? Eu quero mais. Porque só botaram feia, gente. Uma música para. Número 1. Diretor quer saber uma música pra ouvir no churrasco. Churrasco com chimarrão. Fandango, cravo e mulher. É disso que o véu gosta. É isso que o véu quer. Próxima pergunta. Música para beber todas. Eu não bebo. Mas... Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Pensando nela. Qual a próxima, diretor? Tirei o casaco minha, gente. Que eu tava pegando fogo. Pra treinar. This is the rhythm, 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 rhythm. Modo na, 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 na. Tem que ser aquele remix daquela mulher. This is the rhythm, rhythm, rhythm. Dependendo da disposição, né? Pra espantar o baixo astral. É. Vou pintar um marco iris de energia. Pra deixar o mundo cheio de alegria. Isso é do Zil Crush. Ah, meu amor, naquela parte que eu faço. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Se apaixonar. O diretor tá mandando eu seguir, mas eu quero ficar nessa. Vem dançar. Gente, eu queria fazer isso no áudio. Mande áudio. Queria fazer isso. No dia que eu tava gravando a música. Rata Mens, meu macho, disse, vão achar que você é louca. Mas isso não é pessoa louca, isso é pessoa que seduz. Vem dançar. Mas ele tirou, eu fiz. O dia eu vou mostrar a versão original. Estou falando ao vivo, bota na tela aí. Pretinha! Pretoca! Saúde, Maria! Saúde, Maria! Olha! É o quê? O que que você quer? Quem é que tá aqui na televisão? Quem tá na televisão? Quem é? Quem é essa? Ai, meu amor! Eu te amo! Tivô linda! Pretinha, bem-vinda ao TVZ. Agora que a gente vai pra... Se tiver outra categoria, TTs mundiais, TTs galaxiais, a gente agora vai pro TTs galaxiais. Saúde, Maria! Eu te amo! É! Primeiro lugar já no TT mundial. Ai, vovô ali! Mostra, vovô! Ai, vovô! Vovô, vovô Mose! Mose, amor! Minha salzinha! Gente, deixa eu contar a vocês. Segunda-feira, Preta vai lançar um clipe. Eu vou fazer igual a Silvio Santos. Eu já vi, minha mulher já viu. Meu Mauro já viu. Todo mundo que vê. É um clipe com o Pablo também. Se chama Decote. É pra quebrar a internet, porque tá muito lindo. Preta tá linda. É uma música que eu acho incrível. E ela vai lançar segunda-feira. O que é que a gente vai fazer? A gente vai bombar esse clipe. Preta, bem-vinda! Bem-vinda! Oi, meu amor. Tô aqui me divertindo com você desde o início do programa. Você viu o carro velho, Preta? Nossa! Passou um filme na minha cabeça. A gente fazendo aquele clipe. Foi ali que a gente começou a nossa amizade. Foi ali que a gente se conheceu e que foi bom demais. E até hoje, né, Petoca? É, a gente tá aí, firme e forte, unidas sempre. O que que ela tá falando aí? O que que ela tá falando? Cadê vovô? Vovô o quê? A Tivó tá falando pra você. É porque ela tá olhando na televisão. Ela tá se vendo na televisão. Então eu vou ficar um pouco assim pra ela me ver. Ai, como o Tivó ama! Ai, que olho! Ai, que Francisca! Como é a música da Tivó que você gosta? A gente fica à vontade simbólico. Ela canta. Tá tímida. Olha a cara! É o quê? Ela falou o quê? O que você quer ver, pede pra Tivó. Ai, meu pé! Com o Pabllo. Então, Sol de Maria, você não pode perder. Segunda-feira aqui no TVZ. Lançamento do clipe Decote com Pretinha e Pabllo. E vai ser um grande sucesso, viu, Pretinha? A gente vai quebrar essa internet. Ai, eu tô louca pra que saia logo. Pra que todo mundo possa sentir o que a gente sente. Essa emoção que é realizar um trabalho com tanto... Amor. Com tanto amor. Com tanta determinação, né? Mas os nossos fãs sabem. Eu tô super à vontade. Tô na cama. A gente tá num clima à vontade. Não sai daí. Continue assistindo. Você falou o quê pra mim antes? Você perguntou se você falou alguma coisa? Antes de eu falar... Ih, não. Acho que eu só falei que era pra gente chamar outra pergunta de fã, Ivete. Se ela pensa em fazer um documentário sobre a carreira dela... É uma boa, né? Flavinha. Flávia Sampaio. Eu penso em fazer assim. Eu só não faço mesmo, porque eu não tenho tempo. Bicha, é babado, viu, bicha? É babado. E essas biopics que aconteceram de músicos? Teve do Elton John, teve do Fred Mercury. Você assistiu alguma delas e você se imagina um filme sobre sua vida? Eu vou te falar assim. Eu, como telespectadora, como espectadora disso tudo assim, eu vejo que tem um drama gigantesco na vida desses caras. Sim. E eu acho que esse drama, ele dá um conteúdo ao documentário. Sim. Porra, os caras, eu assisti Elton John voltando de Portugal, cheguei em Salvador, vai querer matar os pais de Elton John. Falei, bicha, o que uma frase, o que uma palavra, o que uma falta de amor na vida de uma criança reverbera o resto da vida? Isso só reiterou as coisas que eu acredito. Mas eu acho que essa vida deles, muito sofrida, enfim, com tantas questões assim. A gente quer muito fazer música. Quando tá fazendo música, vem um combo, que não é a música nem o fã. É um caminhão de coisas que às vezes tentam se sobrepor à própria música. E aí confunde o artista. Eu me vi assim em algumas situações ali da vida dos caras. É evidente que eu não tenho um terço do drama da vida deles. Aliás, eu não tenho nenhum drama. Eu não sei se seria interessante a minha falta de drama. Ia ser tudo tão... E eu sou zero assim... Ah, mas aí chama um roteirista bom pra dar uma esquentada. Faz um romance, uma comédia, todo o gênero. Sai na rua, arranja uma briga com alguém pra dar um up. Uma polemizada. Tinha que fazer um filme sobre aquele carnaval que você se fantasiou e saiu no Carnaval do Salvador. Ah, pronto. Aquilo ali. Foi tema do Samba da Grande Rio. Aquilo ali, eu tenho o material daquilo, né? Porque eu queria guardar pra mim. Eu tenho o material daquilo. Mas eu me lembro que aquilo foi uma das experiências mais absurdas na minha vida. Deve ter sido. Foi incrível. Foi incrível. Primeiro que o cara falou, vou homenagear você. Eu falei, gente, o que é isso? Vai me homenagear? Pô, massa. Então, eu quero participar. Aí eles não entenderam o que eu queria participar. Eu quero participar de tudo. Eu acompanhei dos enredos todos. Eu ouvi 30 enredos. Selecionamos cinco. Foram pra final três. Sabia todos de cor. Depois eu participei de toda, ala por ala. Eu contei a história que eu queria pra Ellen, que era a historiadora. Falei pra ela que eu queria o enredo do Rio ao Rio, né? Do Rio São Francisco ao Rio de Janeiro. Porque ser homenageado por uma escola de samba é um negócio muito absurdo, né, bicho? É uma coisa muito especial. E aí eu falei, eu venho do Rio São Francisco. Vocês não podem esquecer isso. Porque eu vi muito tentando falar da onda da cantora. Eles falavam muito do Madison e tal. Eu falei, não, tem uma estrada até aí. Mas tudo começa aqui no Rio São Francisco. E aí foi que veio a ideia da comissão de frente de lavadeira de roupa, que eu via lavando no Rio. E que se transformava, obviamente com licença poética, se transformava numa cantora tipo estourada e tal. E aí eu falei pra eles, eu quero ver cada ala. Quero ver as baianas já eram com a criança no colo, representando minha maternidade. E os carros falando da história. Eu falei, eu vou na comissão de frente. Eu falei, gente, vai na... Vou. Vai, vou. Eu sonhei com isso. Vambora. Aí fiz a comissão e disse a eles que no final da comissão eu voltaria, entraria no meu carro, trocaria de roupa e viria no carro da família. Gente, eu juro. Muito bom na massa. Sério. Foi aí que tem aquela imagem de você correndo. E você não sabe o que foi aquilo. Eu tinha cronometrado tudo. Eu pedia aos caras, deixa eu fazer a onda. Eu vou cronometrar e no final vocês só viabilizam. Tá bom, tá bom. Tinha até um mototáxi. Caso desse algum engarfamento, eu subia no mototáxi e a gente ia. Entramos no carro. Entrou uma pessoa da escola que não tava no script e entrou no carro também. Ok, vamos nessa. Falei, toca, irmão. Toca que a gente tem um minuto e vinte e cinco pra chegar no carro. O cara... Os batedores. Chegou assim num carro alegórico. Qual que é o cara? Para aqui que é aqui. Eu falei, irmão, não é aí. É. O cara desligou a vão porque obedeceu o cara da escola. A gente abriu a porta, que eu olhei, que eu vi que não era o carro alegórico. Daqui que eu voltasse pro carro. Explicasse ao cara que não era o carro, a gente perdia ponto. Olhei pro meu segurão e falei, Cláudio, corra. Vamos embora. E aí eu falei, meu irmão, vamos correr porque... Aí eu dei um tiro. Eu tava treinando tiro, eu tava a mil. E aí foi mais uma coisa massa que aconteceu. Essa cena no filme ia ser boa, né? Essa cena ia ser boa também. Pois é, se o cinegrafista conseguisse... Já vimos um ponto de tensão. Se o cinegrafista conseguisse pegar, né? A gente tava fazendo quase que um enredo aqui, né? Também a cena da pipoca ia ser maravilhosa. Pô, bicho, se raune aí e faz uma onda. A brincadeira agora é o seguinte. Eu ou ela, vou fazer pergunta e vocês vão assumir se é você que é responsável da pergunta ou se é ela. Tipo assim, ó. Quem come mais? Pô, se for pela proporção que a mulher é grande pra caramba, a mulher é alta. Não, meu amor, nem que eu fosse de 1,20m eu ia comer o mesmo tomate. Mentira, você come muito mesmo? Como? Tá bom, então... Agora não que eu tô indo essas dietas pra carnaval e... Sim, mas é regrado ou tipo é... Não, é tudo regradinho. Esses meses de verão, mas durante o ano eu bato... Eu como lá em casa, sabe como? Eu boto arroz, feijão, farinha, banana cortada... Eu também. E a carne de chá que eu jogo desfiapada, faço uma tapateia e como de bolinho que minha mãe faz de capitão. Libera, bota uma pimentinha ainda, não bota? Uma pimentinha não dá porque... Por onde entra também... Por onde entra tá até podendo, mas... Minha vó fazia isso. Oi, programa de TV. Oi, tempo e dinheiro, tudo bem? Olha só. Minha vó fazia isso. Ela mexeu com o meu emocional agora. Ah, com a mãozinha assim. Capitão. Capitão, você lembra? Capitão. Minha vó. Minha vó. Minha vó fazia comida pros cachorros tão gostosa que a gente queria. Ela fazia ser capitão. O cachorro rompe a gente. Vamos lá. Tem que levantar ao mesmo tempo, tá? Quando eu falar, já. Quem é mais bagunceira? Um, dois, três e já. Aê! Acertou! Ponto para ela. Agora essa vai ser babado. Vai. Quem gosta mais de carnaval? Já. Pau, pau, pau. E agora vai ser... Divertão pra aqui é nós, né? O Jedi, o Jedi. Essa é maravilhosa. Quem tem mais ciúme do marido? Já. Eu assumo, velho. Na moral. É. É, não tem ciúme não. Eu assumo. Eu tenho, mas eu acho que Claudia é mais. Eu sou mais. Mas assim, eu não preciso nem me manifestar, entendeu? Claudia é daquela que sente o gosto, ó. Fica assim, ó. Faça um close aqui em mim, hein, Vlad. Faça um close aqui, né? Câmera 27 aqui. São várias câmeras no meu show. Olha, eu só faço isso, ó. É esse negócio assim, ó. É, já coisa de novela mexicana. É Daniela. A Daniela faz. A Daniela faz assim, Malu já pá. Mas Malu tem mais ciúme dela. Quem é mais chorona? Já. Mais chorona? Ah, não. A gente empatou, né? Eu sou chorona de... Eu sou chorona de... Eu choro com qualquer coisa. Vamos chorar junto, amigues. Calor das horas. Quem acorda mais tarde, já. Mas eu amo o dia, entendeu? E eu me obrigo a... Eu acho que a gente é assim, ó. É, vamos ficar rolando com o ex. Ela depende da agenda, gente. Roda do ex. Porque às vezes a gente chega de show. A gente é mãe cantora, sacou? É. Eu acho que a única razão que faz com que a gente tenha que acordar cedo são os filhos. Um dia a gente foi fazer o show de Xande, Cláudia tinha acordado cinco e meia pra assessorar os meninos lá dela, que ela não tinha com quem ficasse. E de noite ela tava lá cantando. Às vezes eu chego de micareta, de carnaval, horas de tru... Eu chego, mas as pessoas sempre falam assim... A gente fica sem dormir pra levar na escola. Mas assim, todo filho tem mãe e pai, né, gente? A grande maioria. Não, porque assim, sempre dão essa pergunta pras mães. Mas sempre em casa tem o pai, que tem o mesmo amor, o mesmo carinho, a responsabilidade. Tem avô, tem vó, tem tio, tem padrinho. As pessoas que amam a criança. Mas jogam sempre a mulher, porque a gente é muito forte. É. Mas tem os homens tardios, porque fica parecendo que a gente, só a gente que sabe fazer tudo. Não, os meninos fazem tudo. Ó, Márcio, eu dava peito a Davi e a gente fica acabada na amamentação. Vamos combinar. Que é massa amamentar, mas a gente se passa no negócio ali. Ó a senhora que eu tô descontraída. Mas olha só, vamos brincar de mímica, então eu tô aqui pra explicar. Tô me balançando, mas é pra explicar que eu vou fazer um negócio sério aqui. É uma música, é mímica musical. Assim, não tem muito o que explicar. Nós temos quatro títulos de músicas aqui. E aí vai, vai. Veveta e Claudinha. Veveta e Claudinha. Veveta e Claudinha. São quatro. E eu adivinhar? Eu e você adivinhamos. Vamos embora. Não, na realidade só comigo, porque eu inclusive já sei, né? Então, bora lá. Eu e você somos um time, eles dois são um time, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ok. Então vai lá, a Veveta começa. Pera aí, eu tenho que te mostrar. Me dê. Ó. Eu tenho quantos segundos? Trinta. Porra. Valei, Miguel, vá. Vá. Trinta é bastante, hein? Vá. Trinta segundos. Voa, passarinho. O que é isso? Um rabo? Passarinho. Abelinha. Abelha. Abelha. É. Abelha faz esse mel. Né? Você quer que eu beijei esse mel? É isso aí, é isso aí. Quando mel, a abelha sempre volta. Ah! Vai lá, Claudinha, vai lá, Claudinha. Não, você vai fazer uma mímica. Agora faça a mímica, tá? Maria, fica aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra, essa daí é mole, se você não acertar. Me dá um leque, me dá um leque, me dá um leque que você aqui não tem um leque de opções, você só tem essa. Eu tô ganhando tempo pra ver o que eu vou fazer. Ok. Vai. Pode pegar em coisas? Pode. Em seres inanimados? Temos coisas. Depende do que você quer pegar. Depende do que você quer pegar, hein? Viu? Presta atenção que você tá mais loira. Presta atenção. Atenção. Mágico. A flor. A flor mágica. Atenção. Muito doido. Referências, referências. Nasci Russo, beija a flor. Flor. Vai, amigo. Flor do reggae. Arrasou, arrasou, arrasou. Meteu dança. Arrasou, arrasou. 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 Obrigada. Agora vai lá, galera. Eu ia dizer Edson Gomes, mas era flor do reggae. Mas eu... É isso mesmo. Flor do reggae arrasou. Vai, Tinha. Vai, gente. Tome o seu palco. Tome o seu palco. Suba neste palco. É, eu vou tentar. Não pode nem explicar o tamanho que tá aqui. Não. Quantas palavras? Querendo roubar. Não querendo roubar. Não querendo roubar. Não querendo roubar. Não querendo roubar. Cachorro. Três. 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 Cachorro. Gigi. Safado. Safado. Cachorro. Sem vergonha. Vai lá, Claudia. Calma. Só pra ilustrar, né? É a última. A próxima vez vai ser você, Periquita. Que música é essa? Tá ajudando, tá ajudando. Tá ajudando o TVZ. Ah, beleza. Já sei, já sei, já sei. Você falou. Eu sou péssima de... Não. Você falou alguma palavra ainda bem que a gente não ouviu. Não, não falou não. Meu. Essa música... Só pra introduzir rápido. Por favor. Eu sou péssima de nome de música. Mas essa música é muito legal. Tem uma coreografia nova. Ah, já sei. Legal. Já sei. Vamos lá? Você. Levois? Levois. Eu... Viro. Eu viro. Brincadeira. Eu giro, eu giro. Eu quero você. Porra! Sim! Sim! Olha... Eu quero... Poxa, eu quero você. Poxa, eu quero você. Sim. Neste, cantava o grilo. E já cantava afinado assim, né? Peguei. Peguei, peguei. Peguei no grilo dela. Peguei, peguei. Peguei. Peguei no grilo dela. No buraquinho da parede lá de casa. Tinha um grilinho que fazia cri cri. Minha mulher gostava muito de ouvir. E a cantiga do grilo não me deixava dormir. Peguei o grilo, botei dentro de um saco. Pisei todo de sapato e joguei pela janela. Minha mulher gritou, esse grilo é meu. Me xingou e me bateu porque eu peguei no grilo dela. Olha só, Tiaguinho. Eu vou mudar o script. Já cantei grilo, já não tava no script. Gente, quando a gente imaginou fazer esse trio elétrico aqui, as meninas propuseram algumas brincadeiras comigo. Meio no clima, assim, internet e YouTube. E elas me propuseram uma que eu tô adorando. Conta pra gente aí. A gente vai fazer uma brincadeira chamada Mãe Eu Posso. Que isso? Porque assim, a gente pensa em tudo, sabe, Ivete? A gente tá pensando agora. Ah, Ivete tá grávida de duas meninas. Sim. Que tem tudo pra ser sapeca que nem a gente. É, bonitas que nem a gente. Tá ali? Sapeca, deixa eu no sapeca. Maravilhosas, bonitas. Vamos deixar no sapeca. Vai ser bonita. Igual a gente. Igual a gente. É que nem a gente. Me devido que nem a gente. Enfim, tem tudo pra ser muito sapeca. Aí a gente pensou. Ivete, você tem que aprender a dizer não e sim pra suas meninas, Ivete. A hora de dizer não, a hora de dizer sim, a hora de mudar de opinião, talvez. O que acontece? Às vezes diz não, se arrepende sim. Exato. Educar é difícil, educar é difícil. Ainda mais que hoje as crianças, elas têm um argumento muito dentro, muito plausível. Sim, com certeza. Argumentos plausíveis pra convencer a mãe de dizer o contrário. Isso. E pensando nisso, pensando em tudo isso, a gente tá aqui pra te ajudar. Como é que a gente vai ajudar, Ivete? Assim, por exemplo, ah, vamos supor que eu sou tua filha. Poderia ser, você também. Como é que é? Pedindo um pouco, talvez. Me adota. Querem uma caixão, talvez. De repente, três. Já pensou? Viga, evita. Tá pedindo. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Como se fosse elas do futuro. Fechado. E aí você tem que falar a sua opinião sobre essa pergunta e minha amiga vai dizer na hora que ela quiser, troca. E aí você tem que mudar a sua opinião, entendeu? Ok. Ah, mudar a opinião totalmente. Mudar a opinião. Vambora. Tá bom? Tipo assim, ah, mãe, me dá dinheiro pra ir no cinema? Filha, eu lhe dou dinheiro pra você ir no cinema, eu queria saber com quem você vai. Troca. Filha, eu tô sem dinheiro nenhum, o cinema tá cada vez mais caro. Troca. Bom, eu vou ligar pra seu pai pra ver se ele pode passar o cartão. Olha! Boa! Pergunta pro seu pai, é um clássico isso. Pergunta pro seu pai. Vou ligar pro seu pai pra ver se ele joga um cartão e já comprometeu. Já mandou bem? Tipo assim, ah, mãe, posso comer brigadeiro todos os dias no almoço? Meu amor, brigadeiro todos os dias no almoço não pode, porque... Troca. Você sabe, né, que pra ter saúde o brigadeiro já dá uma energia pra pessoa... Troca. Ai, filho, que tal um brócolis, né? Vamos comer um brócolis? Vamos comer um brócolis, uma cenoura, um negócio assim. Mãe, já funciona? Já, já funciona. Eu acho que tá funcionando. Tipo assim, ah, mãe, posso comer esse bolo inteiro agorinha? Não, mas você pode comer o bolo inteiro, você pode comer. Troca. Se eu não tivesse já comido ele inteiro antes de você. Tá aqui, mãe, tá aqui. Inclusive, esse bolo, ele não, ele se transformou em coisas que eu não sei nem reparar. Esse eu nem vou trocar, porque tá maravilhoso. Ah, posso faltar a escola amanhã? Minha filha, não faça igual a mamãe, não falte a escola amanhã. Troca. Olha, quem sabe se você evita ser cantora e vai ser uma engenheira? Troca. Talvez uma médica, dermatologista, de preferência, que o mercado é bom. Youtuber, youtuber não. Ah, youtuber, youtuber é bom. Seriam duas youtubers e mais no canal de dupla? Já pensou? Meu, aí sim, eu apoio, eu apoio. Podia chamar Gavitalita, velho. Ai, Gavitalita, uma boa hashtag, me dá os nomes aí, galera. Viu, gente? Votem Gavitalita. Gavitalita seriam nomes lindos. Se saírem assim com essas carinhas, eu vou tá vendo. E vamos voltar às nossas brincadeiras. Vamos voltar. A Tuma tá amando a brincadeira. É, temos um jogo muito massa pra Tica, a gente já fez muitas vezes. Eu não vou nem olhar pra lá pra não dizer que eu tô pescando, nem olhar pra cá. Sem roubar, hein, Fete, sem roubar. Sem roubar, eu não... O desafio chama cinco segundos. O desafio dos cinco segundos é muito fácil de entender. Pessoal tá roubado aí, mas eu não tenho esse hábito, não. Vai. O desafio é muito fácil de entender, velho. Fale. Eu vou te falar alguma coisa, algum tema do tipo, Ivete, me diz três frutas verdes, por exemplo. Aí você tem que falar três frutas verdes em cinco segundos, bem rapidão pra nós. Três frutas em cinco segundos. Vamos. Não vale soltar, não vale nada, gente. Eu sei que é Ivete, mas por favor, vou manter a calma. Vamos lá. Bom, eu vou falar primeiro então, Ivete. Quem vai contar os cinco segundos? Tô nervosa, hein? Ah, boa. Vamos lá. Ivete, me diga três shows inesquecíveis. Três? Ivete no Maracanã, Ivete na Fortinova, Madison Square Garden. Uou! Não dá pra brincar com Ivete. Não dá pra brincar com Ivete. Suquinho de laranja, bolinho de maçã. Olha o próximo. Não dá pra brincar. Ó, artistas gringos favoritos. Dua Lipa, Shakira, Beyoncé. Ah, foi. Ah, não dá pra brincar com Ivete. Dua Lipa, inclusive, eu trouxe pro meu repertório porque meu filho simplesmente acha que é namorado de Dua Lipa. Ah, meu Deus do céu. Imagina a Ivete no nosso canal, ela vai ganhar todas as dias. A gente é uma vergonha nesse jogo. Bom, próxima, vamos lá. A gente é muito ruim nesse jogo mesmo. Mas vocês estão facilitando pra mim porque eu tô de inimigo. Ah, não vamos dizer que não. Não vamos dizer que não. Tá, vamos lá. Próxima. Fofura ao vivo. Muita fofura. Vá. Três profissões com a letra P. P, porteiro, pedreiro e psicanalista. Gente, psicanalista. Ah, não dá pra brincar com Ivete. Psicanalista é uma coisa que tá muito em mim. Eu, no nosso canal, o meu raciocínio já é lerdo. Imagina a grávida, entendeu? É mesmo. A tarde quando é PC para lá no padeiro. Posso contar uma coisa a vocês? Eu tava falando hoje pros meus amigos. Eu tô com uma energia muito, muito organizadinha. Mas é que tu tem uma energia. A gente te viu no Rock in Rio. Meu Deus. E pula, e pula, e pula de salto, de salto, pula de salto. Meu Deus, eu me canso só de te ver. Maravilhosa. Não cansa nada essa minha energia. O canal delas é um sucessão. Minha gente, é o seguinte. Vamos a mais brincadeiras. Deixa eu falar só uma coisa a vocês. As meninas vão fazer aqui, elas já me contaram um desafio sobre gírias na web. Da web. Que eu tenho aprendido à medida que eu for fazendo o meu canal lá. É os pouquinhos. A youtuber. A youtuber. A youtuber. Aí embaixo, os meninos vão botar os links pros canais. É isso. Os meus canais de clipe e os canais do canal, que eu também não sei dizer o que é o que. Tá ali. Peraí. É que só tem da Ivete. Youtube.com.br Ivete Sangalo Oficial. Esse menino, Youtube.com.br Ivete Sangalo Vevo. Só tem da Ivete. É clipe, é canal. Vai botar o de vocês. Diretor, como é que tá? Eu quero que bota o nosso. Tem como botar o nosso diretor. Tem como botar o nosso. Eu tomei até um sujo na hora que botou. Valei-me. Fez até uma cosca. Ah, eu pensei que era só a Paivete que botava na tela. Que legal que eles botaram. Ah, que bom então. Linda. Repare só, repare só. E mandar um recado aqui. Esse clipe da tocha com o Piscini me lembrou a Juliana, pai. Uma bailarina minha linda que faz essas coreografias todas. Ju, um beijo pra você. Deixa eu falar uma coisa. Comece a brincadeira. Vamos lá. Então, pra ver se você tá ligada realmente nesse mundo da internet. A gente vai falar algumas gírias pra ti. Olha como eu tô dizendo que eu tô ligada com esse rapper aqui. Tá muito ligada. A gente vai te dar uma palavra, uma gíria que a gente usa muito na internet. No Twitter, no Instagram e tal. No Twitter, no Instagram. É, os KKKKK, né amiga? Ah, só zoeiras desse mundo da internet, né gente? Só KKK. Ai não. A Ivete fez. A Ivete fez. KKKKK. Ah não. E aí Ivete, você tem que botar essa palavra numa frase. Como se nada fosse nada. Ok. Vamos lá. Primeira palavra, amiga. Eu? Eu? Eu vou botar primeiro. A primeira palavra é embuste. Difícil. Embuste? Embuste. Bota numa frase embuste. Tem muitos, ó. Embuste? Se a gente começar a contar, gente. Eu posso dar exemplos, hein? Pelo que eu sei de embuste é ver assim. Embuste aí eu nessa festa é que eu tô afim de entrar. Não? Embuste. Embuste é o quê, gente? Embuste? Embuste é. Ah não. Embuste é. Ah não, gente. Embuste é um negócio de peitinho. O verbo segundo que foi embuste. Não deu, não foi. Embuste? Fica, como a gente pode falar do embuste? Eu posso mostrar? Não, peraí, minha irmã. Embuste é... Embuste é um covid. A gente vai explicar, Ivete. Tem muita gente falando embuste, inclusive tá na boca de várias pessoas, sabe por quê? É. Porque tem muito cara embuste. É. Boy embuste. Boy lixo. Ah, boy lixo. Boy lixo. Nossa, amiga. Eu já fui pra graça. Eu sou só mais ignorante, gente. É aquele menino magistral. É, gente. Não, aquele cara que... Ah, e embuste é pomba suja. Também vale. Também vale. Fica aí outra dia. É o famoso pomba suja. Ah, os boy embuste. Enfim. Os boy embuste. É porque é o seguinte, vamos combinar que eu já arranjei meu boy, já tô com 10 anos com meu boy, então ele não é boy embuste. Não, não, ele não. Então eu não tenho mais esse manejo com boy embuste. Não tá no vocabulário. Não tá no vocabulário. É, mas eu tô ligada nos boy embuste que tão colando em minhas sobrinhas. Nem no nosso. A palavra? Berro. Meu. Berro. Gente, vocês tão trazendo as palavras. Eu achando que eu tava super... Você não trollou a gente, Beth? I'm really old fashioned. Ó, berro pra mim... É tipo, uou! Berro lá na Bahia, berro... É a maçaneta. A chave. Que abre a porta do além. É longe, velho. É a arma. Aplica numa frase, miga. Aplica. Ah, aquilo que você falou, tá ali também, neguinhos. Tava muito engraçado. Berro. Ah, berro! Depois da vossa que vai te sangrar. Berro! Tipo, abaixa que é tiro. Isso, tipo abaixa que é tiro. Olha, uma vez eu postei uma foto, eu amei um comentário de um fome. Eu falei assim, liga pra polícia que eu acabei de levar um tiro. Isso! Isso, berro! É berro, berro! Isso, berro, berro! Ai, gente, hoje eu vou gravar com vocês pro meu canal. Eu vou botar berro e embuste. Isso, isso, isso. Nem que a gente não tem assunto disso, eu vou dizer, berro! Tem sim, tem sim, tem sim. Embuste. Vamos falar do seu crush que... Vou falar do meu crush. Broke up today, mas a gente passa adiante. Que a partir desse programa, amor, vai chover, crushes. Mas eu tô super bem, vamos lá. Então berro é... TVZ tá demais, berro! Tipo isso, pisa menos. Pisa menos. Ah, pisa menos. Ah, pisa menos, eu adoro. Eu... Eu...